E aí galera do YouTube, eu sou o Vitor e vou aqui fazer um vídeo de Minecraft Que... eu estou procurando uma vila NPC Vou aqui criar um novo mundo pra não ficar muito chato Então eu vou começar aqui a procurar Sinto muito se tiverem... se tiver ruim o vídeo Que... que aqui ainda fazia muito tempo que eu não fazia vídeo Ou vídeo que eu fazia tudo ruim Por favor, então comentem se gostarem ou não É, comentem Aqui Aqui no inventário Como eu acho que vocês podem ver Eu acho aqui Eu tenho Too Many Items Não gosto de usar muito Só vou pegar aqui Que eu queria saber como que isso daqui funciona Aqui Eu vi um vídeo Que... que essa coisa aqui Ele ejetava a flecha Eu vou pegar aqui Depois que eu ver Eu destruo tudo Ok Ok Tá bom então Aqui 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 E agora Que que eu tenho que fazer Alguma coisa Para ligar ele Aqui Aqui Então galera Eu vou destruir ó Vou pegar aqui Esse espada de diamante Rápida Só pra mim destruir Ó Eu vou aqui Eu vou aqui Tomar um buraco Pra vocês verem Opa Calma não A picareta Que é mais rápida Aqui eu destruo tudo Pega as flechas E... joga ali dentro do buraco Pra nunca mais serem vistas Opa Opa É aqui Pronto Agora eu jogo, jogo, jogo Ai Estão voltando Cai Isso Não gosto muito de usar o Ultimate Eyes Esse é um jogo de moda de sobrevivência Então eu não vou usar Aqui Ainda falta 64 flechas Aqui Assim fica mais fácil Eu acho Aí Bem mais fácil Agora é só tampar Pronto Agora eu nunca mais vou ver aquele jeito Opa A... Picareta de diamante Aqui Picareta de diamante eu vou jogar ali Como vocês viram Não sei O meu Minecraft Ele tá dando um lag no começo E é assim mesmo Depois ele vai ficar melhor E aqui vamos pegar madeira Madeira é bom, muito bom Aqui Aqui Alguns sticks Graveto Minecraft team table Opa, não joga isso fora não Isso é essencial Isso é essencial Aqui Eu quero um machado primeiro Porque eu to usando o Timber mod E só funciona com o machado Se eu tiver um machado Machado primeiro Segundo uma espada Ó, deu certinho Uma espada Aqui Vamos usar aqui Calma aí galera Eu acho que tá meio ruim Aqui Calma aí galera Eu acho que tá meio ruim Vai tirar um pouquinho do lag Não, não tirou não Deixa eu ver É Ele trava bem mais Aí Como vocês podem ver Eu quebrei aqui Caiu todas as madeiras da árvore Muito bom esse mod E Nos próximos vídeos que eu fizer Eu vou deixar O link Do download do mod Na descrição do vídeo Então Isso daqui é só uma demonstração Do vídeo E Então Falou 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 Aqui Falei com eles Steve Aqui Steve Ah Ha 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 Só falta tá com a Com o olho branco E a espada de diam E a picareta diamante Pra ser Herobrine Tchau 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 Tchau